A de Santo Antônio do Leste acaba de enviar, põe na tela para mim, infelizmente, uma nota de falecimento de um pioneiro, de alguém que praticamente construiu Santo Antônio, foi um dos primeiros a chegar, município de Santo Antônio do Leste, é a nota de falecimento, é com grande pesar que comunicamos o falecimento do senhor Adelar Tafarel, um dos fundadores do município de Santo Antônio do Leste, aos 69 anos, infelizmente, vítima aí do Covid-19 na cidade de Barra do Garças. A família em luto, eu quero registrar, ele deixou os filhos Adelar Tafarel, Alvadir Vonir, melhor dizendo, os filhos do senhor Adelar, Alvaldi Vonir, Rosivânia, Sérgio Tafarel, esposa dona Isaida. Então, é com muito pesar, né, nossos sentimentos, a família, ao município, a perca desse pioneiro, o senhor Adelar Tafarel, que infelizmente veio ao óbito pelo motivo do Covid-19 na cidade, no município, que ele ajudou a construir, é, de Santo Antônio do Leste, nosso vizinho, Santo Antônio do Leste, nossos sentimentos, a família.